Mês de março, mês do Cielo Hatch aqui na Sherry Macau, não é isso Fabi? Isso mesmo, Cielo Hatch 1.6 completíssimo. O único com direção hidráulica, ar-condicionado, dois airbags, freios a disco, ABS, sensor de estacionamento. Três anos de garantia total por R$ 43,990. Opa, repete pra gente o preço. R$ 43,990. Tá imperdível. E se falar que é cliente Vale Shop que assistiu ao programa? Cliente Vale Shop, banco de couro, é cortesia. Só nesse mês de março. Realmente você não pode perder. Confere pra gente, Fabi. Telefone e endereço aqui da Sherry Macau. Sherry Macau, Avenida Andrômeda, 793. Telefone 33075366. Sherry Macau. Uma nova era.